Então, bom dia pessoas, bom dia tarde e noite, alunos do 2G do Salote. Continuando aqui no quarto bemestre, começo do último bemestre do ano. Eu não sei ao certo como é que vai ficar para vocês as consequências dessa matéria, eu acho que não vai ter, porque é sabido que o Estado tem uma coisa chamada progressão automática e eu não sei nem porque ele instituiu essa matéria sem ter os mecanismos adequados para conseguir com o aluno cumprir-se o curso e eu estou sendo chamado na escola para assinar um documento de umas coisas de, entre aspas, possibilidade de passagem dos alunos, de todo modo. Eu vou fazer aqui nesse quarto bemestre o Adam Smith e se acabar ele eu vejo qual o próximo filósofo que eu quero fazer. Tem uns que eu estou com o nome na cabeça já, que eu estava vendo na outra aula da outra turma. Talvez eu faça eles, né, no caso. Eu não lembro agora o nome dele aqui, do filósofo, mas eu esqueço as coisas. Nossa, como o meu marido está ruim. De todo modo, eu vou continuar aqui de onde eu tinha parado, com o Excel em diante, com o iPad, com o Portilho Nutella com vocês, que eu vou fazer agora. E é isso, cortei um webcam também, que eu fiz agora. Expandindo aqui, expandindo aqui e jogando vocês para cá. Estamos aqui em Adam Smith. Lembrando que eu sou muito crítico ao Adam Smith, mas eu acho interessante você estudar um filósofo que você também não é favorável. Eu não gosto de Adam Smith, eu não gosto das teorias capitalistas em geral, eu não gosto de direito em geral, mas é uma coisa muito particular minha, não é preconceito, é só um repúdio. É um repúdio de não sincronia, né, não é tipo assim, ah, eu odeio, então eu vou agredir. Não, eu tenho uma repelência, eu não quero ficar perto. Eu não fico xingando, mas eu também não... Não é necessariamente intolerância, porque eu tolero, né, mas eu não quero vivenciar as teorias de Adam Smith, por assim dizer. Eu tenho um viagem de leitura, maus aí, mas tem. Eu não sou comunista, tá, mas nem li direito comunismo para ser comunista, ou algo do gênero. E o anarquismo, o meu anarquismo é um anarquismo muito particular também, não é um anarquismo de tradição cultural. É um anarquismo de escolha intelectual, por assim dizer. Um dia eu penso sobre o mundo e vejo que o mundo é anarquista. Mas, de todo modo, Adam Smith é o nosso fundador, um dos fundadores teóricos do que a gente entende por liberalismo e capitalismo. Mais econômico, mais tradicional, por assim dizer, né. Tanto com outros pensadores, mas ele é mais capitalista no sentido de nobrezinho, sangue azul, que cria regras elitistas, por assim dizer. Maus aí, você foi um preconceituoso da minha parte. Então, eu tinha parado aqui, ó. Eu tinha parado aqui em 1959. Acho que isso não é demais também, né. Então, eu vou ler aqui para baixo, tá? Aqui para baixo. Então, em 1759, Adam publicou a Teoria dos Sentimentos Morais, uma de suas mais conhecidas obras, incorporando alguma das suas aulas de Glasgow. Glasgow, 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 Glasgow. Esse trabalho que estabeleceu a reputação de Smith durante a sua própria vida, refere-se à explicação da aprovação ou desaprovação moral, à sua capacidade de argumentação, fluência e persuasão, mesmo que através do uso da retórica. Estão ali bem patenteados. Ele baseia a sua explicação, não como o terceiro Lorde de Shaftesbury, que Hatshasson tinham feito, num sentido moral, num peso moral. Nem como David Hume, com base num decisivo sentido de utilidade. Mas sim na empatia e simpatia. Então, ele está pegando na emoção aqui. Essa teoria dos sentimentos morais é uma teoria emotiva, tá? Não é uma teoria científica, nem pragmática, por assim dizer. E aí está dizendo que é a primeira obra escrita pelo economista e filósofo moral escocês Adam Smith. O título completo era Teoria dos Sentimentos Morais, ou ensaio para uma análise dos princípios pelos quais os homens naturalmente julgam a conduta e o caráter primeiro de seus próximos. Que título é enorme. Análise dos principais pelos quais os homens naturalmente julgam a conduta e o caráter primeiro dos seus próximos. E tem em continuação, acho, ainda. O inteiro título desse negócio. Pelos seus próximos... Depois de si mesmos. Depois de si mesmos. Você julga a si mesmo e depois julga os próximos. Teoricamente é isso, né? Mas não vamos aprofundar não, porque é complicado. Então, aqui o Adam. O Adam Smith. Ele, como professor de lógica, professor de filosofia, já tendo na sua... O seu economês, né? Por assim dizer. Sua jurisprudência, sua política econômica. Vagando, né? Pela educação aqui. Sua formação. E a sua execução de professor, né? Execução de professor. É péssimo. A sua profissão de professor. Exercimento da profissão de professor. Posterior à sua educação formal. Chegando no ponto central aqui, onde ele era amigo do David Hume. Amigo pessoal, né? Moravam no mesmo país, né? David Hume, Adam Smith, John Locke. Tudo uma galera bem próxima, certo sentido? Tirando que Adam Smith é mais difícil. No sentido de ser mais elitista. Mas a galera aqui tem uma proposta burguesa, né? Todos são classe média alta. Nobreza, burguesa, algo do gênero. Ninguém é pobre necessariamente. Mas, de todo modo. Adam. Falou o seguinte, ó. Aqui no texto. Tem havido uma controvérsia considerável quanto a saber se há ou não uma contradição ou contraste entre a ênfase de Smith na empatia ou compaixão como motivação humana fundamental em sentimentos morais e o papel essencial do auto-interesse na riqueza das nações. Então, são duas teorias. A primeira teoria é o sentimento particular, né? A sua estrutura emocional, principalmente no sentido de conexão e empatia ou mesmo de generosidade compassiva, que é a compaixão. Isso é meio embaralhado com a motivação de sentimentos morais em sentimentos de auto-interesse. Será que você tem auto-interesse em enriquecer a sua empatia? Auto-interesse em enriquecer a sua compaixão? Auto-interesse em fortificar e, entre aspas, inflar ou propagar ou... Qual que é a palavra? Ah, esqueço as palavras. Eu estou muito ruim da memória ativamente. Ter uma progressividade, um acúmulo, um desenvolvimento, um trabalho, uma evolução dentro da sua empatia, que é um acúmulo, um auto-interesse de acúmulo, de moral? Pode ser. Um acúmulo moral pode ser. É uma riqueza das nações. O interesse das riquezas das nações é o interesse do indivíduo em ficar rico. O interesse do indivíduo em sobreviver. As riquezas das nações é a plena estabilidade, né? E a prosperidade, é claro, também. E este parece colocar mais ênfase na harmonia geral dos motivos e atividades humanas sobre uma providência benigna no primeiro livro. Então, tem aqui um interesse benigno, ênfase em harmonia e interesse benigno. Enquanto que o segundo livro, apesar do tema geral da mão invisível, que é a mão do mercado que ninguém controla, e se auto-regula através das trocas comerciais e de valores, promovendo a harmonia de interesses. O segundo livro, apesar do tema geral ser da mão invisível, tem uma harmonia de interesses. Interesses é diferente de empatia, tá? Porque é egoísta. Empatia é uma coisa altruísta, interesse é egoísta. Então, tem um contraste nas duas coisas. Cidades humanas que têm uma benignidade, positividade, são mais altruístas. Quando você tem interesses, é mais negativo, é menos altruísta, é mais egoísta. Smith encontra mais ocasiões para apontar causas de conflitos e o egoísmo estreito da motivação humana. Aí ele joga toda a autoestima. O altruísmo do ser humano, ou a ênfase na empatia, como uma empatia egoísta, né? É um pouco problemático, né? Porque a motivação do enriquecimento é a motivação da prosperidade. Mas a prosperidade é uma prosperidade que não necessariamente é humana, né? A prosperidade é um tanto quanto pode ser corrompida, por assim dizer. Seguindo aqui. Smith começava agora, começava agora, a dar mais atenção à jurisprudência e à economia nas suas aulas. Enfim, é um juridiquês, né? E um economês. A menos as suas teorias da moral. As teorias da moral são mais econômicas e jurisprudenciadas. Esta ideia é reforçada pelas notas tomadas por um de seus alunos, anotações de aula, por volta de 1763. Mais tarde, editadas por Edwin Cannon. Aulas de Justiça, Política, Rendimento e Armas. 1896. E pelo que Scott, que o descobriu e publicou, descreve em Um esboço inicial de parte da riqueza das nações. É como se fosse um prenúncio das ideias do Adam Smith em aulas anotadas por alunos e dá uma espécie de esboço, né? Um test drive, por assim dizer, né? Um rabiscar de um papel das ideias da riqueza das nações. Ele trabalha com justiça, polícia, policiamento, rendimento e armas, né? Economia, violência, regras humanas e outras coisas. E é datado de 1763. As anotações. Mas a publicação é um século depois. No final de 1763, Smith obteve um posto bem remunerado como tutor do jovem duque de Buquilote. Duque de Buquilote. Foi criado no Pariato da Escócia em 20 de abril de 1663, para o duque de Mon Maltz. O filho ilegítimo mais velho de Carlos II da Inglaterra. Tinha sido casado com Anne Scott, quarta condensa de Buquilote. Tem toda uma família que, bastarda, por assim dizer, da nobreza, né? Porque é um filho ilegítimo. Foi tutorado pelo Adam Smith, aparentemente. Então, ele virou tutor e deixou o cargo de professor. De 1764 a 1766, viajou com o seu protegido, sobretudo pela França, onde veio a conhecer líderes intelectuais como Turgot, de Lambert, André Morellet, Palvetius, e, em particular, a Française Quesnay. Depois de voltar para King Kauds, Kirk Kauds, dedicou muito de seu tempo, nos dez anos seguintes, à sua Magnus Opus, obra-prima, né? Surgiu em 1776, próxima Revolução Americana, né? Em 1778, recebeu o posto confortável como comissário de alfândega da Escócia. Eu não sei o que é comissário de alfândega, mas não sei o que faz isso. Da Escócia. E foi viver com sua mãe, tá viva ainda? Em Edimburgo. Faleceu na capital escocesa de Edimburgo a 17 de julho de 1790, dez anos depois de ter assumido mais ou menos esse cargo aqui, que ele assumiu em 78, 12 anos, na verdade. depois de uma doença não especificada. Encontra-se sepultado em Conangate Churchyard, Edimburgo, na Escócia. Tinha aparentemente dedicado uma parte considerável dos seus rendimentos a numerosos atos secretos de caridade. Melhorou minha posição sobre ele. Pelo menos foi um filântropo, né? Ele era um capitalista, um libertário, um economista, um liberalista, né? É, enfim. Mas, ainda assim, aparentemente era uma pessoa gente boa. Melhorou um pouco o meu conceito sobre o indivíduo, né? Não sobre a teoria. Mas o indivíduo pode ser uma boa pessoa mesmo. Então, ele teve uma vida meio longa até. Nasceu em... Bom, veio a 67 anos, né? Uma doença não especificada, uma idade meio avançada. Pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido câncer. Na época era meio raro morrer de câncer. Pode ser uma tuberculose, uma febre diferenciada, hein? Mas morreu. Morreu, coitadinho da Galen Smith. Morreu. Então, o que vocês podem entender aqui é que ele foi uma pessoa razoavelmente interessante, né? Teve um tutelado aqui, uns alunos também que escreveram coisas sobre ele. Escreveu muito pouco, poucas obras, pouquíssimas obras. Tem um Magnus Opus aqui, a obra máxima dele. E, ao mesmo tempo, a obra lá que a gente está debatendo, que é a teoria dos sentimentos morais, né? Mas, comparado com Rousseau, entre outros que são extremamente prolixos, ele não escreveu tanto, aparentemente. Indo para a personalidade do Adam Smith. Pouco se sabe sobre as suas visões pessoais, além de que pode ser reduzido de suas publicações. Deduzido. Deduzido de suas publicações. Seus escritos pessoais foram destruídos após sua morte a seu pedido. É um pouco complicado, porque você meio que não sabe quem a pessoa era, né? Foi destruído, só sobrou o que ele escreveu como oficial, né? Como livro oficial. Então, cartas, outras coisas, foi tudo pro saco. Ele nunca se casou, parece ter tido uma relação estreita com sua mãe, parece mesmo, com quem viveu após seu retorno da França, e que morreu seis anos antes de sua própria mãe. Cara, ele morreu antes da mãe. É que na época você tinha filhos bem jovens, né? Ele podia ter uma mãe que era dez anos, dez anos, uns dezoito anos mais nova, mais velha que ele, talvez mais, não sei qual é a idade da mãe dele, mas qual é a idade da mãe dele? Tá aqui. Mãe, mãe, cadê a mãe, cadê a mãe, cadê a mãe? Nascimento e juventude. Margaret Douglas. Margaret Douglas não fala a idade que ela teve ali, mas... mas ele morreu antes dela. Então, uma coisa complexa, né? 67 anos, ela devia ter sido lá uns quase 80, na época, talvez uns 70 e tantos, ou 80 mesmo, e ela acabou morrendo antes. Mas de tudo modo aqui, morreu seis anos antes de sua própria mãe. Smith foi descrito pela maioria de seus contemporâneos e biógrafos comicamente como um distraído, com uma peculiaridade na fala e ao andar, e portador de um indescritível sorriso. Então, ele era um cara de gente boa. Tinha mania de conversar consigo mesmo, um hábito que começou durante sua infância, quando ele sorria na conversa extasiada com companheiros invisíveis. Ocasionalmente, também tinha doenças imaginárias, hipocondríaco, no caso. também foi descrito envolto em altas pilhas de livros em seus momentos de estudo. Um nerd de biblioteca, introvertido, gente boa. De acordo com algumas histórias, Smith disse a Charles Townshend que, em uma visita a uma fábrica de couros, enquanto discutia sobre o livre mercado, sem perceber, caiu em um buraco de cortume, onde precisou de ajuda para sair. Certa vez, disse que, também, devido a sua distração, colocou pão com manteiga dentro de um bule e, ao beber aquela mistura, declarou ter bebido o pior chá já feito por ele. Cara, ele é meio louco. Em outro conto, Smith disse ter se distraído em uma caminhada e só percebeu que atravessara 24 quilômetros para fora da cidade e só retornou à realidade após os sinos de uma igreja próxima, o Tocarem. ele era mundo da lua 100%, o cara ficava viajando na maionese, aparentemente. 24 quilômetros para fora da cidade é muita coisa. Você fica três horas no mínimo andando. Andando rápido, né? Então, ele andou por umas cinco horas. Ele é meio doente, assim. Talvez ele fosse um pouco, sei lá, sei lá, não sei, me retardar da vida. Acontece. É muito longe, 24 quilômetros, cara. James Boswell, que foi um estudante de Smith na Universidade de Glasgow, que mais tarde seria seu companheiro em um clube literário, disse que Smith pensava que ao falar sobre suas ideias poderia reduzir a venda de seus livros, o que fazia de suas falas discursos inexpressivos. Então, falar sobre suas ideias poderia reduzir a venda dos livros. Então, ele falava de qualquer jeito, discursos inexpressivos para não falar das ideias dele. Discursos vazios, né? De acordo com Boswell, ele certa vez disse que Sir Joshua Reynolds que quando disse a Sir Joshua Reynolds que quando em companhia tinha uma regra, jamais falar sobre o que é entendido por ele. Ele era um cara difícil, porque se você não fala o que você entende, você não fala nada com nada. Então, ele não tinha debates profundos com as pessoas. Era muito introspectivo. E meio, digamos assim, até uma baixa autoestima, né? Porque Jesus, né? Não consegue que as pessoas leiam um livro em vez de conversar. Não vira, né? Tem que ter uma conversa, um debate. Poxa vida. Era professor, filho da mãe. Entendido por ele. Tudo bem, vai. Paciência. Mas parece um cara meio excêntrico, né? Posição face a situação dos Estados Unidos. Na sua estada em Glasgow, onde foi professor da universidade local entre 1751 e 1764 por 13 anos, Adam Smith travou contato com vários dos comerciantes de tabaco da cidade. Como, por exemplo, John Glassford. estes punham-no a par dos últimos acontecimentos nas colônias inglesas, nas quais os ingleses impunham uma restrita política econômica, como altos impostos e frequentemente situações de monopólio. Então, os ingleses estavam fazendo uns caos lá nas colônias. As manufaturas inglesas tinham nas colônias americanas um importante cliente, monopólio, né? e alguns empresários influentes exigiram, junto ao parlamento do Reino Unido, fosse proibido aos norte-americanos a produção de bens similares para não ter competição, a fim de proteger seus negócios. Adam Smith sabia que estas restrições acabariam por resultar na revolta dos americanos. A solução de Adam Smith para as colônias americanas era fomentar o livre comércio, acabar com os pesados impostos a duaneiros e restrições comerciais e oferecer às colônias uma representação política no parlamento de Westin Minister. Westin Minister. Eu não sei o que é isso também, não sei se a Bruna está certa. Mas, então ali é o cara que não, é comércio, tem que ser livre, não tem essa de fazer monopólio não, deixa a galera fazer os produtos deles vender também, vamos competir, vamos competir na irmandade esportiva, na esportiva. Nos seus últimos anos de vida, Smith compôs manuscritos para dois grandes retratados. que esperava publicar, um sobre a teoria e a história do direito e outro sobre ciências e artes. Pouco antes de sua morte, porém, Smith ordenou que seus manuscritos fossem destruídos, então, já era, com exceção de alguns poucos textos avulsos que seriam publicados postumamente em 1795, no volume Ensaios da Filosofia Subjetiva. Temas Filosóficos, Ensaios de Temas Filosóficos. É, eu li errado, Subjetivos não é Subjetivos, é temas, Subject temas, ali, traduzir errado. Então, Ensaios sobre Temas Filosóficos, alguns textos livres, no caso. Eu não entendo essa mania dele, ele não queria manter as ideias em público, ele destruiu as ideias e mandava queimar as ideias que ele tinha escrito. ele é uma pessoa extremamente auto-nuclear, assim, fechada para a interação. É estranho, cara, ele é quase como um, sei lá, como se ele, sei lá, tivesse medo, sei lá, do debate, ou de ser queimado pelas suas ideias. Não dá para saber qual ideia que ele tem, porque ele queimou tudo. Ele foi queimado pelas ideias porque ele queimou as ideias, né? Ele pediu para queimar, e queimaram, né? Tocaram fogo. Enfim, Teoria dos Sentimentos Morais, que é um dos livros dele, né? Em 1759, Smith publicou seu primeiro trabalho, A Teoria dos Sentimentos Morais. Continuou a fazer grandes revisões no livro até a sua morte, apesar de a riqueza das nações ser considerada como a obra mais influente de Smith. Acredita-se que o próprio Adam considerasse a Teoria dos Sentimentos Morais uma obra superior. Uma obra superior, a obra inferior é uma coisa meio estranha, né? Enfim. Na obra, examina criticamente o pensamento moral de seu tempo e sugere que a consciência surja das relações sociais. Com a sua obra, pretende explicar a origem da capacidade da humanidade em formar juízos morais. Fazer uma socialização julgativa ali de valores, né? apesar da natureza natural, apesar da natural tendência dos homens ao auto-interesse. Então, você faz juízos morais, né? Sobre o mundo, sobre a existência, sobre as pessoas ao redor, sociedade, mas tem um auto-interesse constante, né? Smith propõe uma teoria da simpatia em que o ato de imaginar-se no lugar dos outros torna as pessoas conscientes de si mesmas e da moralidade de seu comportamento. Ou seja, você vê o outro, você se comporta para que não sofra porque o outro está sofrendo. Então, você maneja o seu comportamento para não causar em você e no outro também esse lapso, né? Essa destruição que gera algum tipo de agressão ou mal-estar na existência. E aqui do lado, vocês podem ver que tem um inquérito sobre a natureza e as causas da saúde das nações. So, Smith. Então, é um pouco ambíguo porque ele aparentemente parece uma pessoa empática, simpática, com compaixão, com uma espécie de moral católica de caridade, alguma coisa do gênero. E por outro, ele vê a competição como o adequado e o liberal, a economia e tal, né? Parece muito ingênuo, na verdade, o Smith. Ele parece uma criança. Estou vendo ele aqui e está parecendo uma criança para mim. Parece uma pessoa inocente que visa o melhor, que visa o bem e ao mesmo tempo sabe que o egoísmo existe. Então, ele é um cara egoísta, nesse certo sentido, que tenta fazer o bem através do egoísmo e tenta manter a liberdade acima de tudo. por assim dizer. Por assim dizer, né? E aí, continua aqui. Estudiosos do século XIX apontam o que ficou conhecido como Das Adam Smith Problem, que é os problemas de Adam Smith. Isso é, um conflito entre o argumento da teoria dos sentimentos morais e a visão prevalecente em a riqueza das nações. Ele tem paradoxos na sua escrita, né? Ele é uma pessoa ambígua. A primeira enfatiza a simpatia, enquanto a segunda foca no papel do alto interesse. deve-se apontar que a visita de Smith à França de 1764 a 1766 influenciou a última obra a mais que a primeira, de certa forma, ou seja, o alto interesse, né? A riqueza das nações só pode ser compreendida no quadro de referências da economia política dos fisiocratas e de Quasnai em particular. Nos últimos anos, porém, a maioria dos estudiosos da obra de Smith tem argumentado que não existe contradição. Ok, temos aqui leitores, né? Comentadores que dizem que não tem contradição. Em a teoria dos sentimentos morais, Smith postula, né? Afirma que os indivíduos buscam a aprovação através do observador imparcial e é resultado de um ato de imaginação em que o agente, o indivíduo, busca observar a sua própria ação de um ponto de vista imparcial, neutro, né? Para bem julgá-la moralmente. As obras, portanto, enfatizam aspectos diferentes da natureza humana que variam dependendo da situação. A riqueza das nações baseia-se em situações onde a moralidade do homem é suscetível de desempenhar um papel menor como o trabalhador envolvido na elaboração do trabalho, enquanto que a teoria das sentimentos morais se centra em situações onde a moralidade do homem é suscetível de desempenhar um papel dominante entre as relações intercambiáveis das pessoas. Sobre isso, cara, como você pode ver, ele sempre tem um viés, uma preocupação enorme com a boa vida, com a boa conduta, principalmente, com a boa o bom entendimento de si mesmo. Ele vai muito mais para a psicologia do indivíduo do que para a sociologia da sociedade. Então, ele é um economista da psicologia, sentimentos de ego, sentimentos de auto-interesse, de posse, e não do comércio amplo-aspectro, que dá um viés para ele muito interessante porque é introspectivo. Quando você pensa em Adam Smith, você não pensa no sistema capitalista, você pensa no indivíduo capitalista. O indivíduo capitalista não é maldoso ou destrutivo por si mesmo, ele é apenas alguém interessado em ter uma vida. E nisso, nessa vida, ele quer a liberdade. E nessa vida, ele quer uma conduta. E nessa vida, ele vê a conduta dele observando-se e tentando ter uma imparcialidade na sua observação para ver se os seus procedimentos, as suas condutas e ações são corretas. Então, se você tivesse um capitalista ético, que nem aparentemente o próprio Adam Smith foi, já que ele era filântropo aparentemente, então você vê que ele era um filósofo do capitalismo do indivíduo e não do sistema de governo. Então, o capitalismo não era um modo de governo ou um modo de comércio em amplo aspecto, em sentido governamental, gerência e burguesia como um tecido social, mas sim como um indivíduo que visa a positividade nas relações humanas. E nisso, as trocas de linguagem, comerciais, entre outras. O que está me dando um lado muito positivo do Adam Smith no sentido de que sim, ele era ingênuo, porque as ideias dele inspiraram o macro, mas ele pensava no micro. E o micro foi corrompido por algumas forças e fluxos do macro. E o micro se torna egoísta e autocentrado e não revisionista. E aí, o micro não tenta, que nem o Adam Smith, buscar a neutralidade de uma abordagem que visa uma moralidade imparcial e boa. e visa ser um cara que presta atenção nas pessoas ao redor, observa-as e tenta corrigir a realidade delas ajudando-as. É uma coisa que o capitalismo não faz. O capitalismo é um terra de ninguém, cada um que se vira. Em geral, né? Sou anticapitalista em geral, né? Em geral, bem geral, porque eu vivo isso, eu entendo que seja troca de valores e tal. mas, pelo que eu estou lendo aqui, a personalidade de Smith, segundo Wikipédia, né? Não sei se é a melhor referência possível de aprendizado sobre esse filósofo, mas ela me dá um viés muito diferente do que eu estava inicialmente. Muito diferente. E muito interessante. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Apesar de, logicamente, não concordar com o resultado final da teoria dele, né? Na prática, depois dele ter morrido já, né? Bem depois. É aqui, ó. Um dos aspectos mais importantes ressaltados por Adam Smith é o caráter democrático. Central, né? A economia, na forma como Smith havia, como era o caso do comércio, tinha como efeito positivo a liberação dos pobres de sua dependência em relação aos ricos. Não entendi como ele ia chegar a essa conclusão, mas... Smith não utilizava a divisão de classes, mas partia de uma estrutura baseada na origem da renda obtida. e, nesse sentido, os trabalhadores não seriam a classe inferior, mas a intermediária, pois seriam os parceiros mais diretos do empreendimento econômico, de tal forma que jamais se poderia violar o sagrado direito de propriedade deles, dos trabalhadores, sobre o seu trabalho. O comércio também é visto como um impulso natural, o que tornaria um traço elementar e comum a todos os homens e que faria do trabalhador um ser moral da mesma forma que os sentimentos morais formavam a base de uma sociedade boa e justa. A noção preponderante em Smith sobre a natureza humana seria da igualdade, não a política ou a econômica, tampouco a sociedade, mas uma igualdade básica entre os homens, os quais, por meio da educação, poderão se tornar, inclusive, filósofos. Eu falei, isso aqui embasa a minha leitura anterior, olha que legal, ele fala aqui, embora ele tenha todo esse esquema de fazer uma análise do sistema econômico, de ser uma pessoa que olha e observa e vê as pessoas em relações econômicas como trabalhadores e empregadores, ele vê como uma estrutura baseada na origem da renda obtida, tipo assim, você trabalha, você adora o seu trabalho, você tem que ter um lucro por isso, você recebe um soldo, um salário. Esse salário tem que dar o que para você? Uma dignidade, tem que dar um reconhecimento, você não pode trabalhar de maneira que não tenha nenhum tipo de... Não pode ser um pau mandado do chefe, do capitalista. Você é um trabalhador que tem o direito à propriedade e tem direito a um trabalho digno. E a moral e o bom é você ter os recursos necessários para viver bem. Então, é um capitalismo mais inicial, assim, ingênuo e puritano, por assim dizer. É um capitalismo na infância, por assim dizer. E nisso, ele vê com bons olhos essa divisão do trabalho como um equilíbrio onde cada um tem a sua propriedade. O trabalhador é a propriedade do trabalho, o dono da empresa é a propriedade do trabalho dele, de recurso que ele tem ali de investimento. É um círculo, nesse caso aqui, virtuoso, no sentido de que ambos trocam as suas forças e tem uma troca natural ali. Esses traços, eles são como a todos os homens e o trabalhador é um ser moral, que tem que ter sentimentos morais e em consonância com outros trabalhadores e com o chefe, é uma base de uma sociedade boa e justa. É um trabalho utópico onde todos são felizes, onde a firma é boa, onde o salário é justo, onde a alimentação é boa, todo mundo lucra, todo mundo sorri, todo mundo é feliz. É bem ingênuo mesmo. É bem ingênuo. A nação preponderante em Smith é sobre a natureza humana. Seria da igualdade. Igualdade entre quem? Entre trabalhadores que têm a força de trabalho, que exercem e ganham um bom salário e o contratante, que é o chefe, que é o cara que é igual ao trabalhador, só que é o cara que faz outros papéis, a gerência, o dono, essas coisas. E não é político-econômico, é igualdade. Você é igual, não tem um ênfase política, você não é diferente politicamente ou economicamente, você é diferente apenas como função. A função na sociedade, a função comercial, a função de valor é diferente. Mas só isso, tá? Só isso. o resto é igual. De acordo com a preponderância, né? Preponderância da igualdade. Logicamente, você também é um ser político-econômico, mas a preponderância é igualdade, porque você não é inferior a ninguém. E tão pouco a sociedade, como eu falei, ele é muito auto-centrado, é muito psicologia. Política, economia e sociedade preponderam na teoria de sistema, sociedade principalmente. Economia também é sistema. E política, em parte, ela é sistema, grande parte é sistema também. Igualdade é preponderante no âmbito subjetivo, no âmbito da psicologia, e não no sistema. O sistema não deixa igualdade. O sistema é aleatório. O sistema, ele até, ele é desigual por natureza, ou talvez, ele seja aleatório mesmo, entendeu? junto a uma interpretação da igualdade enviesada na subjetividade do observador que diz que a igualdade básica entre os homens leva à educação e pode se tornar filósofos, pensadores, críticos, ele está dizendo que todo trabalhador deve ter autonomia e eficiência para ser um filósofo, para ser um igual, entendeu? Ele não visa um burguês, ele não visa um monopólio, ele não visa uma opressão, ele visa apenas a troca livre onde a sociedade se regula e o que é, não é que a palavra é economia? A oferta e a procura se regulam, a oferta e a procura se regulam, a psicologia se regula, a sociedade faz um contrato e vive no paraíso da troca de produtos, né? Produtos e de comportamentos também, claramente, porque você vive na sociedade. É bem interessante. É bem interessante. Mas, é claro, tudo isso é muito ingênuo, eu acho, né? Porque na prática, o egoísmo, o autocentrado, como ele fala, né? A visão de auto-interesse, prepondera. E aqui tem o livro da riqueza das noções. A gente leu antes aqui o teoria dos sentimentos morais e agora vamos para a riqueza das noções, que é o outro livro dele. Vamos ver que horas são. Três minutos para acabar a oração. Deixa eu ver se é muita coisa. Não sei se vai dar para terminar, mas a gente vai ler até onde dá, tá? A riqueza das nações foi muito influente, uma vez que foi uma grande contribuição para o estudo da economia e para tomar e tornar uma disciplina independente. A economia se tornou uma disciplina independente. Este livro torna-se-ia uma das obras mais influentes no mundo ocidental. Charles Smith teve muita influência nas pessoas. Mesmo produzindo dois livros só, né? fã do livro que se tornaria um estudo contra o mercantilismo. Um estudo contra o mercantilismo. O que é mercantilismo? Aí, cliquei lá. Há um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa e na Idade Moderna. Mercantilismo é a troca comercial entre as colônias, né? Conjunto de medidas econômicas divergem de acordo com os estados, caracteriza uma forte intervenção do Estado na economia. Ah, tá. O Estado define os juros, os lastros do dinheiro, todas as outras coisas. O Estado é preponderante sobre o comércio, né? Teve como finalidade a formação de fortes estados nacionais, bem nacionalistas e tal. As balanças econômicas são reguladas pelo Estado e blá, 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 blá. Lembrando que aqui não tem comunismo, não, né? É o Estado forte na monarquia, nos impérios, nessa época aqui bem complexa, né? Eu acho que é legal vocês lerem sobre isso, tá? sobre o mercantilismo. Mercantilismo é bem interessante, né? Então, aqui, se tornaria um estudo contra o mercantilismo, contrário a ele, foi publicado em 1776. Havia um sentimento forte contra o livre comércio. Contra? Contra? Como assim? Ah, não. Havia, na época, havia um sentimento forte contra o livre comércio. Ou seja, o mercantilismo reinava, a mão do mercado, a mão do governo reinava sobre o comércio. Quer no Reino Unido, como também nos Estados Unidos. Esse novo sentimento teria nascido das dificuldades econômicas e das privações causadas pela guerra. Então, a guerra gerou um sentimento contra o livre comércio. O Estado estava muito forte, né? Porque o Estado era um provedor de estabilidade. No entanto, o tempo da publicação, depois da publicação, né? Depois de um bom tempo, nem toda a gente estava convencida das vantagens do livre comércio. Ao tempo da publicação, no instante que foi publicado, nessa data aqui, nem toda a gente estava convencida das vantagens do livre comércio. O parlamento inglês, a oligarquia, né? Os elites, a elite intelectual e cultural do país, rentista, local, e o público em geral continuavam apegados ao mercantilismo por muitos anos. Então, Adam Smith não bombou. Não bombou. Ele vem a bombar depois, só. O poder político está concentrado em um pequeno número de pertences de uma mesma família ou grupo estamento social, partido político, grupo econômico, corporação. Vou ligar aqui. Tá, ok. Então, como vocês podem ver, a riqueza das nações demorou em engrenar. E também a teoria dos sentimentos morais, esse de menor impacto ainda, tornaram-se ponto de partida para qualquer defesa ou crítica de forma do comunismo. Defesa ou crítica do comunismo? Para defender o comunismo? A riqueza das nações e também a teoria dos sentimentos morais, este de menor impacto, tornaram-se ponto de partida para qualquer defesa ou crítica de formas do comunismo. Então, se defende o comunismo como ponto de partida em contraste com esses livros ou usando esses livros para ir contra o comunismo, né? Esse livro é tipo um graal do capitalismo, né? Por assim dizer, os livros, né? Os livros do Adam Smith. Então, quando você tem o comunismo como uma defesa do novo modo de vida, novo modo de moral, modo de comportamento social e tal, e de economia também, o comunismo, ele é o livro comércio, em parte, né? Porque ele é a ausência de governo e o comércio sem influência do governo, né? É a autorregulação das pessoas. Em parte, pode-se dizer que o comunismo, ele pode se inflertar e dialogar com as teorias do Adam Smith. Em parte, tá? Nomeadamente, influenciando a escrita de Karl Marx e de economistas humanistas. Então, foi influenciado, Adam Smith influenciou Karl Marx e economistas humanistas. Quais as consequências do texto do Adam Smith? Ele não é nem positivo nem negativo, ele é apenas um contraste. Você lê o cara, o Marx lê o cara, os economistas humanistas lêem o cara, criam a sua teoria, ele comuniza a teoria de outros valores, outros tipos de entendimento da realidade, contrastam isso com a teoria do Adam Smith que sempre foi teórica, tá? Ele era um cara autocentrado, ele tinha um pensamento ingênuo, como eu disse, ele não vivenciou a teoria dele na prática, porque ele vivenciava o mercantilismo, ele nunca viu o livro-comércio 100% aplicado, os impactos da teoria dele na prática ele nunca viu, mas aí o livro dele teve os impactos posteriores, Marx é bem depois dele, e Marx já viu os impactos do livro dele influenciando a sociedade para além do mercantilismo, e Marx e os economistas humanistas vão contra, ou a favor, ou usando de base o Adam Smith, como um ponto de partida, um ponto de contraste para fazer a sua filosofia. O que ele está dizendo é que a filosofia e o humanismo é moral, coloca o humano como os principais numa escala de importância, o humano central na importância, o humano no centro do mundo. A perspectiva comum é uma grande variedade de posturas éticas que atribuem uma maior importância à dignidade, aspirações, à capacidade humana, enfim, ao ser humano como centro das relações políticas. Em anos recentes, muitos afirmaram que Adam Smith foi tomado de rápido por economistas liberais e eu estou concordando com essa frase, acho que ele foi raptado mesmo por economistas liberais. É uma corrente política e moral baseada na liberdade com o sentimento dos governados e igualdade perante a lei. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista, dependendo de sua compreensão desses princípios, mas em geral apoiam ideias como um governo ilimitado, entre outras coisas. Eu estou achando também que o Adam Smith foi raptado pelos liberais, ele foi distorcido ou usado de alavanca para as teorias liberais, mas ele não era um liberal clássico, por assim dizer. E como a teoria dos sentimentos morais mostra, Smith tinha uma inclinação pelo humanismo. Então Smith aparentemente era mais humanista, como a gente tinha visto aqui, humano no centro, humano com uma dignidade, ser humano na prosperidade, entre outras coisas. Eu concordo com essa leitura do Wikipedia, não li Smith a fundo, não li outras obras, não estou aqui aprofundando na minha leitura nos liberais. Fui contra várias coisas da teoria de Smith. Na prática, as teorias dele são falhas, porque eu acho ingênuas, mas ele como pessoa parece ter sido um cara legal. Embora seja um burguês. Nada contra burguês, estou sendo preconceituoso aqui, perdão. tem havido alguma controvérsia sobre a extensão da originalidade de Smith em Riqueza das Nações. Alguns argumentam que esta obra acrescentou pouco às ideias estabelecidas por pensadores como David Hume e Montesquieu. Então, pode ser que Smith seja apenas um filósofo menor, entre aspas. No entanto, ela permanece como um dos livros mais influentes nesse campo até hoje. Então, tem alguns contrastes aqui com outros filósofos como Montesquieu e David Hume, mas as ideias estão ali também compiladas por Smith. A obra de Smith é aclamada quer pelo mundo acadêmico como na prática, o mundo acadêmico como o mundo não acadêmico. O primeiro-ministro britânico William Pitt Deixa eu ver que horas são. Tempinho ainda. O primeiro-ministro britânico William Pitt Não vai dar para ver agora. E braços Abraços Abraços com a democracia econômica e social ou seja, abraçado com ela dos anos que se erguiam a independência de seguida, dos anos que seguiam a independência americana que é 1700 alguma coisa, 1780 para a frente, foi um partidário do comércio, do livre comércio, o comércio livre e chamou a riqueza das nações de a melhor solução para todas as questões ligadas à história do comércio e com o sistema da economia política. Então, esse cara foi um grande comentador, defensor da obra de Smith, posterior à Revolução Americana, a independência americana de fimzinho de 1700 e pouco e chegando em 1800. Ele foi um democrata com a derrocada, ele de braços com a derrocada, derrocada, queda econômica, social dos anos que seguiam a independência americana. E uma grande queda, derrocada, derrota, eu li errado aquela vez. E aí, ele defendeu esse novo livro como um ponto de partida mais interessante, inteligente para fazer a economia do mundo. A obra A Riqueza das Nações popularizou-se pelo uso da expressão da mão invisível do mercado. Segundo Adam Smith, os agentes econômicos atuando livremente chegariam a uma situação de eficiência dispensando assim a ação do Estado para esse efeito. Equilíbrio através do comércio. Assim, atuando de forma livre, os mercados seriam regidos como se por uma mão invisível e a regula que o regula automaticamente. sempre chegando à situação ótima, de máxima eficiência. E como eu falei antes, é uma ingenuidade gritante, genialmente enorme e isso é falho em todos os sentidos. O mercado não chega à máxima eficiência pela mão livre do mercado, mas nem ferrando. Curiosamente, a expressão aparece apenas uma vez na obra A Riqueza das Nações. Uma vez só apareceu mais, ela ficou famosa. Hoje, a teoria da mão invisível tem aplicações em muitos campos da economia. Apesar disso, ele era, por vezes, tolerante à intervenção estatal nos bancos, no caso, no combate à pobreza e na promoção da equidade se as regulações apoiassem o trabalhador. Ou seja, ele era um democrata, um progressista democrata. Adam Smith era um progressista democrata. Se ele é a favor da intervenção estatal, às vezes, ele não é um liberal radical clássico, não. Ele é um ponderado. Ele é o meio termo, ele é mais neutro. Também é o combate à pobreza, obviamente. E a promoção de equidade, ou seja, dignidade de todo o povo, de toda a sociedade. Regulação que apanhar seu trabalhador. O trabalhador tem que estar sendo protegido. Então, não é assim. o mercado regula tudo, o salário não. O governo pode regular o salário, o governo pode ter um salário mínimo. Então, ele era bem progressista mesmo, para a sua visão, né? Também nessa obra, ele se mostra a favor das moedas nacionais, reguladas pelo Estado e que fossem emitidas em função da mais-valia e não em função da dívida. Da mais-valia e da dívida, uma coisa, um conceito econômico que eu não domino e é marxista também em grande parte, é uma mais-valia marxista, mas ele aqui, tem o sistema monetário, o Estado que vai gerenciar e emitir essa moeda e não em função da dívida, mas em função da mais-valia e a prosperidade do povo, talvez, a prosperidade da economia e não de pagamento de dividendos ou coisa assim. Eu não domino isso aqui, é campo econômico isso aqui. Eu não sei explicar, mas pesquise em Adam Smith e economia contemporânea que você chega em várias elaborações sobre esses termos, né? Ele também afirma que o principal problema das relações econômicas da época dele era a falta de probidade e de pontualidade. Probidade é o quê? Não lembro. E de pontualidade, que gerava uma crise de confiança e defendia uma regulação no mercado financeiro. Ele ainda foi crítico da guerra. Qual guerra? Alguma guerra aí, né? Alguma guerra aí. Probidade. Integridade, honestidade, retidão, né? Ele foi defensor da retidão. Retidão financeira, no caso, de pagar dívida, tal, pontualidade e tal. Críticas e posições divergentes. Aqui a gente lê na próxima. Só falta isso. E vai terminar, Adam Smith. Para não terminar, o que eu faço, pessoas? É uma boa pergunta, né? Porque eu vou terminar e vou ter muito tempo, né? Porque eu vou terminar, faltou só um parágrafo ali. Faltou pouca coisa para terminar, Adam Smith. Foi mais rápido do que eu imaginei. Eu vou ver o que eu faço. Talvez eu pegue um dos conceitos dele e aprofunde durante a aula, porque eu vou terminar rápido demais. Mais aula que eu descubro, porque vai só um 15 minutinhos de leitura só. Daí eu vou terminar ele e vou fazer outra coisa junto a ele, não avançando em outro filósofo, porque não dá para avançar, se não é zoado. Mas eu só leio Adam Smith e vou pegar uma terminologia ali e estudar com vocês, tá? Porque eu não quero ter dois filósofos na mesma aula. Aí eu descubro qual filósofo eu vou fazer depois também, tá? Vou pesquisar aqui qual filósofo eu vou estudar com vocês como posterior Adam Smith. Ok? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Que planta de dúvidas. Falou, Zé. Obrigadão. Até mais. É isso aí. 5 primeiro. É isso, pessoas. Voltando aqui para a turma, né? Também. Antes de entrar aqui. Obrigado pela presença, tá? Quem viu até aqui é grato mesmo. Espero que tenha sido útil esse debate aqui um pouco panorâmico e leigo sobre Adam Smith. Mudei minha opinião sobre o cara no meio do caminho. Da água para o vinho, assim. Foi interessante. Foi interessante mesmo. Em duas aulas mudei completamente minha opinião. bacana. Gostei. Foi divertido. Mas é isso aí. A gente continua na aula que vem e termina esse filósofo e avança com as teorias ali dele um pouco, né? E eu vejo que eu falo de outro filósofo depois também, tá? É isso. Até mais, né, pessoas? Valeu.